Bom dia, pessoal! Bom dia, Ana Júlia! É a época das flores, né? Que é uma época muito bonita, né? Então, ó, vem aqui porque nós estamos te esperando, ok? E aí, você de casa, já saca o telefone na mão pra ligar e participar de todas as nossas provas? Já! Então vem aqui brincar com a gente da prova da... Tá, tá, tá! Olha só que... A gente quer saber em qual lado que ela vai ficar. O lado direito ou o lado esquerdo? E aí, você já tem alguma ideia? Não? Ah, então vai pensando, já ligando também, porque a gente vai ter que conhecer você de casa. Então, alô! Alô! Quem me fala? Kimberly! Kimberly! Tudo bem com você, Kimberly? Tudo! E quantos anos você tem? Tenho! Ok! Kimberly, de onde que você fala? Na Vila Prudente. Como? Ah, ok! Vila Prudente. Ah, Vila Prudente, São Paulo, tá bom. Kimberly, você vai escolher pra gente aqui o lado direito ou o lado esquerdo que você acha que a nossa tartaruga vai ficar? Lado direito. Lado direito, tá bom. Então, ó, agora você vai ter que esperar um pouquinho enquanto a Ana Gíria conhece o próximo jogador, tá bom? Isso aí, alô! Alô! Quem fala? É a Thalita. Thalita, de onde você fala? Está do mundo, você é a São Paulo. E quantos anos você tem, Thalita? Nove. E aí, você está preparada? Dois. Ah, então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui a Thalita, você vai ficar com o lado esquerdo, então boa sorte pra vocês. E vamos lá. É uma, é dois, é três e já! E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. 5, 4, 3, 2, 1 e parabéns Kimberly e você! Isso ai Kimberly, muito obrigada pela sua participação, qualquer dia participa aqui de novo e nós estaremos de portas abertas viu, tchau tchau, Kimberly vamos para a roleta, porque é 1, é 2, é 3 e tchau! Olha só, 700 reais é um ótimo prêmio, então um beijo para você e tchau tchau! Bom gente, foi muito divertido brincar aqui no fundo do mar junto com a Tatá, você se divertiu? Você se divertiu sim né, porque eu tenho certeza que toda a programação você se diverte, mas agora você vai se divertir mais ainda junto com o Tom e o Jerry Howe!